Bom dia! O Fique Sabendo deste sábado, 11 de agosto, está entrando no ar e traz os seguintes destaques. Gol elevado da área central de Batatais. Jovem morre e dois ficam feridos em capotamento na região. Mulher é atropelada na faixa de pedestres em Ribeirão Preto. Homem é liberado após ser mantido refém por oito dias em Ribeirão. Homem de 51 anos é morto por suspeita de espancamento também em Ribeirão Preto. Não saia daí, eu já volto com essas notícias completas. Um capotamento terminou com uma morte e dois feridos na madrugada deste sábado na rodovia vicinal Orlando Prado Diniz Junqueira, entre Viradouro e Morragudo. De acordo com informações da Polícia Militar, Renan Gustavo, de 24 anos, conduzia um gol quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e o veículo capotou várias vezes e parou em um canavial. Com impacto violento, o motorista não resistiu. Dois passageiros de 15 e 26 anos que estavam no carro foram socorridos com diversos ferimentos, mas não correm risco. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. E uma mulher foi atropelada no bairro Campos Elíseos, na zona norte de Ribeirão Preto, na manhã de ontem, ao tentar atravessar na faixa de pedestres. Em uma gravação de câmera de segurança, é possível ver que o motorista já havia avançado a faixa de contenção da Rua São Paulo quando a mulher começou a atravessar a via. O motorista avançou sem olhar para o outro lado da rua e passou por cima das pernas da pedestre. Mesmo com os ferimentos, ela conseguiu se levantar e recebeu ajuda de outras pessoas. Ela foi socorrida para a Unidade Básica Distrital de Saúde Central e já teve alta. E um homem de 50 anos foi liberado de um cativeiro após ser mantido refém por oito dias em Ribeirão Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava com o carro no dia 2 de agosto na Avenida Mogiana, na altura do bairro Vila Carvalho, quando foi abordada por dois suspeitos. Eles roubaram o carro e o celular do rapaz e o levaram para uma casa com os olhos tampados. Ainda segundo o registro da Polícia Civil, o homem ficou na residência que ele não sabe dizer onde é até quinta-feira. Segundo o relato da vítima à investigação, os suspeitos afirmaram que mantinham ele como refém porque o veículo seria usado para passar a fronteira. O rapaz foi deixado pelos criminosos no mesmo lugar onde foi capturado. Depois de ser liberado na Avenida Mogiana com um capuz no rosto, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil e foi registrado como roubo, extorsão, sequestro e cárcere privado. Não saia daí, eu já volto com mais notícias da polícia e o resultado das loterias. É rapidinho. Um homem de 51 anos foi morto por suspeita de espancamento em Ribeirão Preto quinta-feira passada. De acordo com o boletim de ocorrência, médicos da Santa Casa apontaram como causa do óbito politrauma e luxação cervical. Ainda segundo o registro da Polícia Civil, ele tinha muitos hematomas e escoriações superficiais. A investigação solicitou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal no corpo da vítima. A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 2º Distrito Policial de Ribeirão Preto. Ninguém foi preso. O nome do homem não foi mencionado no boletim. E um veículo Gol Azul, ano 94, placas HOS1902 de Batatais, foi levado da área central da cidade nesta sexta-feira. Segundo informações do boletim de ocorrência, a senhora IFGN, de 58 anos, que trabalha no fórum, alega que deixou o veículo estacionado na Praça Doutor José Arantes Junqueira por volta das 6 horas. Quando retornou às 16, descobriu o furto. A polícia foi chamada, foi feito o patrulhamento, mas o carro não foi localizado até o momento. Loto Fácil Concurso 1.700 teve 4 ganhadores. Cada um recebeu R$ 559.151,65. Os números foram 01, 02, 03, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui na Concurso 47, 47 acumulou. Próximo sorteio pagará R$ 1.500.000,00. Os números foram 04, 15, 16, 38, 50. A Lotomania Concurso 1.891 também não teve acertador. Próximo prêmio será de R$ 1.350.000,00. Os números foram 02, 06, 07, 09, 15, 23, 28, 44, 46, 57, 58, 59, 65, 68, 75, 79, 81, 91, 97 e 98. O Fique Sabendo termina aqui. E em nome da Rádio e TV Educadora, gostaria de homenagear todos os pais que conseguem ser sinônimo de amor, proteção, força e orientação para os seus filhos. Recebam o nosso reconhecimento pela nobre missão que lhe foi confiada. Nesse domingo, sintam todo o nosso carinho. Especialmente o senhor Faria, o meu pai. Grande beijo, continue conosco. Luciano Dami já está chegando com o Educadora Entrevista. Hoje, com a presença do músico de Sertãozinho, Sandro Reis. Nos acompanhe em nossas redes sociais, facebook, barra, rádio e TV Educadora. E se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Educadora Batatais. Tenha um excelente final de semana. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!